Exercício da cidadania e voto consciente são orientações da Igreja Católica no período das eleições. A reportagem é de Diana Estanícia. As eleições estão chegando e são importantes para a base do sistema político. Essas eleições são muito importantes porque elegem a base do nosso sistema político, que está nos municípios onde o povo vive. E, portanto, a partir dessa base é que se organiza toda a estrutura dos partidos, dos poderes políticos, que depois se projetam no nível dos estados e também no nível nacional. Bispos aconselham que os eleitores pesquisem os candidatos e façam voto consciente. O voto nessas eleições é muito importante. É importante que a população escolha bons candidatos, honestos, capazes, que tenham experiência política. E, dessa maneira, possam efetivamente contribuir para o bem comum, para o desenvolvimento das comunidades municipais e também para dar o encaminhamento a tantas situações problemáticas que necessitam de solução. Em eleições, nós sempre pensamos nos candidatos e creio que aí existe sempre essa preocupação, primeiramente, de ver quem é cada um deles, ou seja, o projeto político que ele apresenta. Outro aspecto também, eu diria que quando você fala de um candidato, você fala realmente de relacionamento. Como é que ele se relaciona e com quem ele se relaciona? Porque isso também é importante. E aí você vai começando a purificar o seu pensamento, o seu conceito e, talvez, a sua opção. Em outubro, dê o seu voto conscientemente, escolha bem, porque você vai estar escolhendo o futuro da sua comunidade municipal. Diana Stanícia, para a Rede Vida de Televisão.